As mulheres negras baianas que chegam aqui na Praça 11 com Tia Ciata, vão ser vistas como mulheres livres, mulheres atrevidas, abusadas. Elas fazem realmente uma revolução no Rio de Janeiro. A mulher é a formadora de opinião desde outros tempos. Antigamente, no terreiro, quando eles apresentavam o samba, se as pastoras não cantassem os sambas, os sambas não aconteciam. Eles, quando faziam o samba, primeiro eles traziam a minha apreciação para saber se eu gostava. O que é que há? Nós somos mulheres e cada uma tem que ver a sua vida. E eu sempre gostei de me sobressair. Eu me sinto refeita. É a minha alegria. Eu sou a primeira rainha de bateria. Do Brasil, eu saí com quase nada, que para eles era um escândalo na época. No ano seguinte, todas as escolas puseram suas rainhas, cada uma marinha daqui a outra, competindo. E hoje vocês veem o que acontece com esse negócio. A importância da mulher no samba não é sair mostrando corpo bonito. Eu também já fiz isso. Mas tem que mostrar, em primeiro lugar, a importância da mulher no samba é ter samba no pé, ter samba mesmo. Não é só mostrar plástica. A mulher, em seu próprio corpo, a possibilidade da continuidade histórica e da liberdade de ser, de uma identidade de princípio feminino. De ser mulher e de ser capaz de transformar o seu próprio destino. A gente teve que batalhar um tanto, porque primeiro mulher fazendo carnaval já é meio esquisito naquela época e tal. Não era uma ausência total de confiança, senão eu nem estaria fazendo carnaval. A importância da mulher, ela é enorme, só que ela está um pouco atrás dos panos, as pessoas não estão vendo. É a gente que sabe o que a gente passa, sabe? A gente que sabe o tamanho da nossa cruz, da nossa luta, assim, sabe? O samba, pra mim, é a minha vida, assim, é a minha vida. É quem eu sou, é onde eu me mostro, é onde eu me reconheço. E o samba é o dono. Sou eu. O samba é o dono.